Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno, desenvolvedor aqui na BlueSoft. Hoje eu vou falar sobre Domain Storytelling. Domain Storytelling é uma técnica, é algo bem simples, na verdade. Não é muito diferente do que a gente faz hoje no dia a dia, quando vai extrair conhecimento do negócio. Não é muito diferente daqueles rabiscos de lousa que a gente costuma fazer. Isso daí é bom para a gente, principalmente para a gente como desenvolvedor, para extrair regras dos clientes, dos analistas, e transformar isso num diagrama, num diagrama de alto nível, que todo mundo entenda, tanto os analistas, quanto os desenvolvedores, quanto os clientes, independente do nível. E conforme você vai desenhando o diagrama, ele é interessante porque as pessoas vão observando a sua linha de raciocínio e às vezes essas pessoas lembram de mais detalhes que na hora elas não lembrariam só falando. E a melhor forma de você aprender uma linguagem é ouvir outra pessoa falando essa linguagem. Então, você deixa as pessoas falarem, você começa a fazer perguntas e você vai registrando, vai fazendo um diagrama e vai todo mundo acompanhando. Às vezes surgem dúvidas, às vezes surgem caminhos alternativos. Então, a pessoa estava pensando um exemplo, um cenário que eu vou falar aqui, que é um cinema, por exemplo. O cara fala assim, como que você faz a reserva de tickets? Ah, pode ser por telefone. Ah, mas também pode ser no local, lá, o atendente. Ou, ah, tem um totem. E por aí vai. Às vezes a pessoa vai lembrando das coisas na hora. E o desenho, o legal do desenho é que ele deixa todo mundo na mesma página. A ideia é que são casos de usos referente ao cenário que eu quero explicar, que é o do cinema. Imagina um cinema velho, ruim, daquele que você pode fazer uma reserva por telefone e se você for lá no atendente para comprar o ingresso, não tem o monitor para você ver. O monitor fica virado para o atendente. Então, esse vai ser o nosso cenário. Isso daqui é a base do diagrama. São quatro itens bem simples. Atores. Então, a gente pode ter pessoas, grupo de pessoas, um sistema, por exemplo. Então, todo o diagrama parte de um ator. A gente vai ter objetos de trabalho. Então, um exemplo, sei lá, vou pagar uma conta no banco. Eu sou o ator e a conta vai ser o meu objeto de trabalho. Vou pagar uma conta. No caso, também a gente tem as setinhas, que vão ser as atividades. No caso de pagar a conta, seria o pagar. Vou pagar a conta. Então, atividade é o pagar a conta. E também a gente pode ter anotações. Anotações livres, textuais, de coisas que às vezes não encaixam no diagrama. Eu vou mostrar um exemplo disso daí também. A ideia para você fazer o diagrama é sempre partir de uma conversa. Então, a gente, como desenvolvedor, vai fazer algumas perguntas para começar a entender o cenário. O exemplo aqui, tipo, o que acontece quando alguém vai fazer uma reserva? Pergunta simples. Nesse cenário, a gente tem o desenvolvedor, o atendente e o gerente do cinema. Então, aí, no caso, o atendente falou, ah, depende se o cliente vai ligar ou se ele vai na bilheteria. Então, tipo assim, ele já começou com um cenário alternativo. Para facilitar, sempre escolha um caminho, vá com esse caminho até o fim e depois volta para analisar o outro caminho. Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher um caminho. A gente, na verdade, pede para quem está expondo o cenário escolher o caminho que faça mais sentido. Então, ele fala, ah, tem dois caminhos. Beleza. Sim, e o cara ainda fala, o gerente ainda fala, não, ele vai ter uma terceira opção, um app. Aí, tipo, você vai ter que começar a diminuir esse caminho. Senão as pessoas vão começar a expandir, ah, o app, o site, o totem e por aí vai. Então, nesse caso aqui, a gente fala assim, vamos pelo caminho mais importante. É o que é mais importante nesse momento. Por onde que o cliente, ele faz a reserva normalmente. Aí, nesse caso, ele fala que a reserva é feita normalmente por telefone e que também, aí ele acrescenta um adendo, tipo, uma coisa que não está relacionada, mas ele fala que normalmente com um atendente demora mais para fazer a reserva. Então, tipo, por telefone, normalmente é mais rápido. Então, a gente teve já aqui um pedacinho. Então, a gente já entendeu que a gente está trabalhando dentro desses casos de uso que a gente escolheu, a gente está trabalhando na reserva de ticket. Então, foi o caminho que a gente escolheu primeiro, que eu esqueci de falar no início. Mas, beleza. E, beleza, a gente escreve lá, né? Ah, então esse aqui é o nosso caso de uso, né? A reserva de ticket, de ingresso na bilheteria. E aí continua mais um pedacinho da conversa, perguntando para o atendente, né? Quando ele está trabalhando, ele fica no caixa. E aí ele pergunta o que acontece quando chega um cliente para conversar com ele. Então, tipo, esse aqui é só um pedaço do cenário. É só para contextualizar. Mas essa é a ideia. Enquanto isso está acontecendo, essa conversa está acontecendo, a gente vai fazendo anotações. E aí, dessa conversa, a gente surgiu com esse diagrama simples. Então, tem o cliente. Aí o cliente, ele vai pedir para uma reserva. Ele vai escolher o filme, vai escolher a data, vai escolher a quantidade de ingressos. E ele faz esse pedido para o atendente, né? Para o... Na bilheteria. Aí o atendente, ele vai identificar quais são os assentos vazios, olhando lá para a telinha dele, que só está virado para ele. E isso utilizando o sistema de tickets. Então, tipo, ele olha para a tela, essa tela acessa um sistema de tickets para ele poder visualizar. Aí, assim que ele verifica o que está livre, ele vai recomendar os assentos livres para o cliente. Isso é o nosso cenário mais simples. Aí, na sequência, o cenário completo. Todo o fluxo. Então, vai continuar a conversa, a gente vai continuar conversando, vai continuar anotando tudo o que está acontecendo. Então, além dessa parte, a gente indicou para o cliente, aí ele vai confirmar os assentos, o cara vai fazer a reserva, o atendente vai fazer a reserva no sistema, vai gerar lá o número de reserva e segue todo esse fluxo. Aí, tem um detalhe que é o que eu falei no começo, que dava para a gente fazer umas anotações. Então, o que surge no meio da conversa, que o cara fala assim que... Ah, e se a pessoa já souber o assento que ela quer, ela já quiser escolher porque ela conhece o cinema e tal. Ah, então aí eu pego, viro o monitor para ela poder escolher. Então, tipo, no meio dessa conversa, você começa a descobrir, às vezes, problemas que o cliente tem, que para ele no dia a dia é comum, e que às vezes você não vai conseguir resolver no seu caso de uso. Não vai resolver com o software. Mas você deixa uma anotação ali, junto com o caso de uso, para indicar que existe esse problema e que talvez, por algum motivo, você consiga solucionar ou não. Ou simplesmente fica só como uma observação para quem for desenvolver, pensar nesse cenário também, no momento de pensar. porque, vai, às vezes a pessoa assume que, não, tem uma tela lá e o cliente consegue visualizar os assentos e desenvolve alguma coisa relacionada a isso. Não faz sentido. Então, essa é a ideia das anotações. Esse daqui foi o primeiro caminho que a gente escolheu, que era o de... Quer dizer, acho que não foi o primeiro. O caminho mais indicado, que ele falou que era o mais utilizado, era o de telefone. Mas, nesse caso aqui, a gente está simplesmente falando do atendente. Então, a gente está falando do momento que a pessoa chega no atendimento, que era o caminho mais problemático, que eles levantaram, que demorava mais tempo. Então, a gente foi por esse caminho. Agora, a gente poderia voltar e fazer um outro cenário, que seria o do telefone. Então, eu poderia, sei lá, pegar o mesmo diagrama e fazer um caso de uso novo. Ou, eu poderia simplesmente fazer uma referência para um outro caso de uso partindo desse cenário mesmo. Ah, vou recomendar, vou verificar os assentos livres. Toda essa parte da direita aqui vai ser sempre mais ou menos do mesmo jeito. O que vai mudar é o como que a pessoa pede pela reserva. Então, talvez eu poderia colocar mais uma linha aqui. Ah, vou pedir através do atendente. Não, vou pedir através do telefone. Então, nesse caso aqui, eu tenho o atendente. Aqui, eu poderia ter o telefone como um ator. Ou, simplesmente, o caso aqui é sempre o atendente. O telefone talvez não seja necessário no nosso diagrama. Isso é o tipo de coisa que a gente vai descobrindo conforme vai conversando com o cliente. Então, esse seria o diagrama mais simples que a gente tem. A ideia também é que sempre que você tiver muito caminho alternativo, pensar se vale a pena colocar no mesmo diagrama ou fazer um diagrama separado. Esse já é um cenário um pouco mais complexo. Aí vai depender de caso a caso e tem que realmente analisar na hora. E ver o que vale mais a pena. Aqui, o mesmo exemplo anterior, parecido, não completo, mas de como você poderia fazer numa lousa, por exemplo. Nesse caso aqui, tem os desenhos já prontos, porque ficar desenhando na lousa às vezes é chato, então, às vezes compensa imprimir, já deixar impressos os desenhos e utilizar na lousa. Cola, rabisca e manda ver. Aqui um exemplo mais roots, rabiscando na hora. Poderia ter rabiscado na própria lousa. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o site que fala um pouco dessa técnica. E é isso aí. Obrigado. Obrigado. E aí 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 E aí